Marta já fez o sinal ruim de Dark Souls 3. Guilherme, eu já fiz todos os sinais de Dark Souls. Todos. Os bons, os ruins, os mais ou menos. Tudo que tu imaginou eu já fiz. Eu nunca tentei matar esse bicho na porrada. Vou tentar agora. Backstab? Ele soma? Backstab? 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 Eu dou uma bicuda no pé dele. Me tornozei logo. Não, calma aí, calma aí. Não, aí não, aí não. Aí me bateu. Nunca que me bata. Eu não consigo nem acertar o cara, velho. Gente, é por isso que Dark Souls é incrível. Dark Souls é incrível por esse motivo. Qual a melhor arma de Dark Souls 2 de destreza? Rapaz, destreza depende muito do que você quer utilizar no sentido de peso. Tem armas pesadas, como espadas curvas pesadas, que dão muito dano. Como tem armas leves. Tem adaga, que é uma arma de destreza. Tem gente que gosta. Tem rapieiras, que são armas boas também, que dão um crítico muito bom. Tem as katanas, que é o que eu mais gosto. As próprias lanças são armas de destreza. Então, depende muito do seu estilo de jogo. Mas armas de destreza tem várias boas, várias. Enchi minha vida. E o Owlzinho tem jogado... Rodrigo, eu tenho jogado pouco. Pouco. Iria estar jogando mais, acredite. Uma coisa engraçada do Dark Souls 2 é o fato dos caras quando atirarem flecha em você, ele sempre atira para onde você vai cair. Você perceberam isso? Eu estava parado, e quando eu pulei para o lado, ele atirou exatamente onde eu ia. Será quanto vai estar? Para mim, o PS5 vai estar... 5 mil reais. Galera, vamos agora para o que interessa. Eu não lembro se ele fica envenenado. Vou testar agora. Eu sei que ele sofre sangramento, envenenamento eu não sei. Deveria, né? É. Aparentemente, ele não fica envenenado, não! É, fica não. Vou partir para o sangramento mesmo. Seria bom subir um ataque e pegar-se nele, né? Eu tenho que botar uma arma na mão, velho. Que build legal, gente. Ah, velho, delícia. Olha o dano que deu. Legal, muito dano. Rapaz, eu estava pensando que agora... Acho que eu não vou matar nenhum boss na DLC. Rapaz, se o Fulmenade for imune a veneno, eu estou linhado. Mas eu estou morto. Sempre, galera, aqui na perninha dele. Sempre nessa perninha esquerda. Sempre. Eu podia ter botado um fogo ou alguma coisa na arma, né? Ai! A espada dele se pegar dói, velho. Cuidado! Isso aqui se pegar... Tem, Rame. É o Blue. Que baita dele se pegar. Ili. Não. Não. O que eu quero usar? Espeito. É o centro do que eu vou matar. Não. Não. Eu vou matar. O que é isso? Não vou perguntar não. É a menor surpresa. Ah, que luta divertida. Opa. Uh! Acabei de matar o calabro da fumaça, sem escudo e com a espada do Guts. Valeu pela dica. Sem escudo é melhor. É porque quando ele tá na segunda fase, o escudo praticamente não serve pra nada. É a coisa mais inútil do mundo aquele escudo, velho. Porque nada protege praticamente, velho. E se proteger, você perde toda a estamina pra defender. Não vale a pena. Dropou, montou? Não. Você deve estar se perguntando, o que é que eu tô fazendo aqui? Tem um carinha pra eu derrotar ali. Pegar a alma do rei e a coroa dele. Pode girar à vontade, mano. Eu tô sobrando uma flecha. No celular, que estranho. Carolina, muito estranho. Todo mundo conseguiu voltar e eu acabei de olhar na estante, velho. Maravilha. Calma, calma. Ah, ah. Devagarzinho, 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 ó. Xiu, xiu. Quedo. Ele vem devagarzinho, ó, ó. Ó, ó, ó. Na testa. Faltou na testa Se não me engano tem um ali Não, não é ali não Mas é por ali atrás Vou derrotar a primeira ali Calma Eu tô com a mira boa demais O que é isso, velho? O que é isso? Meu Deus do céu, isso não existe não É só na testa É na testa mesmo Não, não é possível não desce Não é possível não desce Não, não Não, não, não Isso aqui está além da compreensão humana Tanta habilidade Uma pessoa só Quatro As quatro Só com o tiro na testa Só headshot Mas tem amor Como está o seu hype Pelo remaster e o remake do Demon's Souls Pelo que eu tô vendo Vai ser um remaster Eu acho, né Rapaz, Ryzen Eu tô feliz Tô empolgado Mas não tô tanto Porque eu não vou jogar Então Se eu fosse jogar Ah, eu ia também mais empolgado Mas não vou Como eu não vou jogar Como eu não vou jogar Não posso estar tão empolgado E aí, Storm King Como é que estamos, amigo? Você sumiu? Você viu? Oh, 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 oh Choca, 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 choca O cara soltou uma maldição ali em mim, velho Coito Ali, Storm King